De um lado, a necessidade e até a obrigação do governo de evitar a transmissão de doenças. Do outro, uma questão de respeito aos animais. Por falta de informação dos donos, bichinhos levados ao exterior eram impedidos de retornar ao Brasil. Erika Rezende explica como foi possível contornar a situação. Aeroporto de Guarulhos, São Paulo. Daniel e Ana Cristina se preparam para uma longa viagem e chegam cinco horas antes do voo. Toda essa preocupação é por causa de uma bagagem muito especial. Nós estamos viajando hoje com seis cães, são quatro pointers, dois chihuahuas. Nós estamos indo para uma série de shows perto de Chicago. Os cães já estão acostumados com os passeios no bagageiro do avião. Eles sempre viajam para participar de competições de beleza no exterior. É um trabalho demorado, né? Você tem que ver a documentação necessária, os locais que vão ser, se vai estar frio, se vai estar calor. O hotel que você vai ficar, se aceita cachorro ou não. Então tem uma série de coisas que você tem que fazer, né? Isso demora aí, normalmente, uns dois meses. No saguão do aeroporto, eles chamam a atenção e despertam a curiosidade, principalmente, de quem também planeja viajar com o animal. São quatro cachorrinhos pomerânia de Guadalajara, no México, aqui para Brasília. Vou viajar para a Bélgica em junho e, justamente, vou levar um cachorro, um chih tzu, de um ano. E tenho bastante dúvida com relação à documentação que a gente precisa estar adquirindo para embarcar o cachorro. Quando eu vi esses aqui, eu tratei logo de vir me informar. É mesmo preciso se informar. Cães e gatos só podem viajar para outro país se tiverem os certificados ou sanitário. O documento só é emitido pelo Ministério da Agricultura, que exige a apresentação de atestado assinado por um veterinário e a comprovação de que o bichinho recebeu a vacina contra a raiva. Mas, atenção, esse procedimento deve ser repetido lá fora, antes do animal retornar ao Brasil. O certificado emitido aqui no Brasil não é válido para a volta do animal ao Brasil, justamente porque esse animal vai ter contato com outros animais, em outro país, vai ter contato com outras bactérias, outros vírus, e que pode trazer para o Brasil. Então, por isso, ele precisa passar para uma outra análise de um médico veterinário lá no país onde ele esteja viajando, para poder entrar no Brasil. Mas, nem sempre o passageiro conhece essa exigência. Outros ignoram a norma e tentam retornar, mesmo sem o documento. Nesses casos, a regra do Ministério da Agricultura é clara. Sem o certificado, o animal deve ser deportado. Só no ano passado, 31 foram devolvidos ao exterior. O governo defende a medida e diz que se trata de uma questão de saúde pública. O Ministério Público acha que a regra é rígida demais e que sacrifica o animal. A discussão foi parar na Justiça Federal de Guarulhos. E o juiz que analisou o caso encontrou um jeito de ajudar aos donos e aos animais sem colocar em risco a saúde da população. Segundo a decisão, que ainda é provisória, os bichos que entram no Brasil sem o documento não precisam mais ser devolvidos ao exterior. De acordo com o juiz, eles devem passar por um exame médico e, se necessário, ficar em quarentena, em abrigo público ou particular. Aí o animal ficaria custodiado sob a responsabilidade desse médico veterinário, que teria, então, a incumbência de não permitir qualquer forma de contaminação, fazer os exames e o tratamento, se fosse o caso. A intenção é a proteção ao animal, sem pôr em risco também a saúde das pessoas, a saúde dos outros animais. Marcos prefere não correr o risco e planeja cada viagem com muita atenção. De volta ao Brasil, depois de uma temporada com os cães na Bolívia, ele faz questão de mostrar que está com todos os documentos em dia. Cada viagem, você tem que se informar da legislação do país e o que você precisa de documentação. E todos eles, assim, é importante lembrar, a documentação de saída não é a documentação de volta. Daniel ficou feliz com a decisão da Justiça. Mesmo assim, toma cuidado. Ele não quer nem ouvir falar da possibilidade de ficar longe dos cães, mesmo que seja só por alguns dias. Vale a pena todo esse trabalho? Ah, vale, eu acho que vale sim. Vale sim que a viagem é gostosa, os cachorros curtem, a gente curte também, que a gente gosta de cachorro, né? Dá mais trabalho levar o cachorro do que levar a família da gente, viu? Mas ele faz parte, né, de um pedacinho da gente, que quando você está mudando, você tem que levar. de um pedacinho da gente. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.